Vou ver o que o departamento jurídico, o assessor jurídico da Verde pode falar. Bom dia, Edivaldo Ribeiro, bom dia telespectadores do programa Cadeia Neles. Meu nome é Tiago, sou advogado da empresa Verde Transportes. Desde já agradeço ao programa pela oportunidade de a empresa se pronunciar em relação aos fatos ocorridos ontem na rodoviária de Sinop, envolvendo uma pessoa portadora de necessidades especiais que foi cruelmente agredida por terceiros. O fato ocorrido e apurado até o presente momento foi de que esse passageiro portador de necessidades especiais foi devidamente embarcado no veículo da empresa pelo motorista, que aparece ao fundo do vídeo devidamente uniformizado com a camisa branca padrão da empresa. No vídeo ele está fazendo o embarque dos demais passageiros, inclusive. Esse passageiro portador de necessidades especiais foi devidamente embarcado, se acomodou no interior do veículo e durante o processo de embarque se iniciou um tumulto no interior do carro da empresa. O motivo ainda não foi apurado pela empresa para que seja esclarecido, mas, dada essa situação, um terceiro, que aparece no vídeo de camiseta branca e shorts, retira esse passageiro à força de dentro do veículo. Após ele ser retirado do veículo, um terceiro se apresenta uniformizado com uma camisa azul. Esse terceiro é motorista de outra empresa concorrente da Verde Transportes, inclusive. Enquanto o doutor Tiago falava, a gente via a truculência, né? E tem aquele cidadão de calça social, calça de uniforme, calça preta com uma camisa azul. Ele colabora, colabora não. Ele pode ter começado essas cenas aí e ter sido acompanhado por esse troglodita que está de bermuda azul aí. De bermuda azul. Doutor Tiago, muito obrigado. E esperamos aqui que a Verde tome as devidas providências e uma solicitação que fizemos aqui. Sei que cabe a Ager exigir isso, mas não é muito o que a gente vai pedir aqui. Que as empresas, e a Verde, que é uma das grandes empresas que transitam e trafegam aqui no nosso estado, coloque as exceções. As exceções. Esse rapaz, dentro da lei, é uma das exceções. Muito obrigado, doutor Tiago. Vamos tocar o barco aqui, Oliveirinha? Olha lá, a truculência. Até o cidadão que apareceu... Ah, volta um pouco essa aí, Bico. Volta um pouco aí, Bafo. Volta que nós vamos ver esse cidadão de camisa azul ali, camisa de manga azul. Volta no início da cena. Você vai ver que ele puxa o menino para fora. Ele vai puxar o menino para fora, está vendo? Não, já puxou e entregou para o cidadão aí. Está lá. Que barbaridade, né? Oi, Jesus amado. E a corda sempre arrebenta. De que lado? Lado mais fraco. Lado mais fraco. O lado puído da coisa. Mas as imagens estão aí. As autoridades de Sinop vão tomar conhecimento. Olha lá, isso aí é o que arrasta ele. O de azul está do lado ali, ó. Gravata, azul. Olha lá, ele pega pela perna. O de azul pega pela perna. Que macho, hein? Como é macho. Parabéns. Parabéns. Parabéns.